Agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia de estar aqui entrando na sua casa. Eu estava pensando que às vezes nós criamos barreiras, criamos dificuldades nas pessoas, nós criamos personagens que não existem. Com certeza você já olhou para alguém e disse, ah, eu não vou com a cara dessa pessoa. Sem nenhuma justificativa de nada. Com certeza você pode ter um vizinho ao seu lado que você nunca o cumprimentou com um bom dia, com uma boa tarde, porque não houve iniciativa da sua parte, nem houve iniciativa da outra parte. Eu quero dizer que às vezes existem pessoas que são caladas, que são quietas, que são vergonhosas e que não são de muita conversa. Mas nem por isso essas pessoas não são boas pessoas, não são pessoas do bem, não deixam de ser pessoas do bem, não deixam de ser pessoas generosas. É que tem gente que não costuma falar, tem gente que não costuma se abrir, mas são pessoas do bem. Se você precisar, com certeza essa pessoa vai te servir. Então pare de criar barreiras e olhar assim para alguém e dizer, rapaz, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, é aquilo. Não fale sem você se aproximar. Não fale sem você ter ali uma certeza de uma convivência. Às vezes o cara olha, rapaz, esse cinegrafista que está aqui na minha frente, eu não gostei dele. Esse cara não me entra. Mas por que não te entra? Por que você não gostou? Eu pessoalmente, eu tinha isso comigo até que um dia, eu tive uma conversa e um amigo me abriu a mente em relação a isso. E eu já me aproximei de muitas pessoas que eu pensava, rapaz, eu pensava que você era chato pra caramba, mas não é o jeito da pessoa. Então assim, se às vezes você tem um vizinho seu, um colega que senta ao seu lado, com alguém que você convive todo dia no trabalho, não crie essa barreira. Aí você diz, não Bruno, mas é porque eu sou uma pessoa comunicativa e tal, mas nem todo mundo é igual a você. Nem todo mundo é igual a gente. Existem pessoas diferentes, existem pessoas que não falam, que são tímidas, que são vergonhosas, que levam a algum trauma da infância. Então eu queria começar o programa deixando essa mensagem pra você. Não crie barreiras, tem que criar pontes de conversas, de relacionamento com pessoas. Olha, a nossa equipe acompanhou um acidente entre um carro e um caminhão na BI-101 em Santa Rita. E a chegada das vítimas ao hospital de trauma também. Esse veículo encontra-se aqui, foi a pancada muito forte. Equipes da Polícia Rodoviária Federal já estão aqui no local. Tem uma pessoa já sendo atendida aqui no local deste acidente. A Polícia Rodoviária Federal, duas ambulâncias do SAMU já estão apostas aqui. Então nós estamos acompanhando todo o trabalho de resgate. Estamos aqui acompanhando... Então observe que o carro bateu ali na parte superior, ali ó, todo amassado. Aqui no local também aqui, esse veículo que está, bateu na lateral. O que o senhor pode, o caminhão forcer, o que pode acontecer? Rapaz, eu venho na minha, certo, aí é onde ele está aí, ó. Aí veio o carro atrás, a cunha atrás. Eu nem vi, só vi ele capotando na pista. Eu parei, aí ele passou por mim, ficou aqui capotado. Aí ele está aí, já foram os meninos que botaram para o acostamento. Porque a posição dele que ele ficou não foi essa. Ele ficou no meio da pista. Já foi a turma aí que desvira. Chegou a capotar? Ele chegou a capotar, ele chegou... Não, não capotou. Pela aí, a gente vê que... a gente vê, né? A pancada pegou aqui na lateral, né? Ele bateu atrás do caminhão. Ele bateu atrás do caminhão. Pode olhar lá que está quebrada as cantoneiras. Pode olhar lá que está o lugar onde ele bateu. Eu não sei como era que ele vinha. Acho que ele vinha na faixa dos 150 para lá. Ou então cochilou. É, vamos saber aqui o número de pessoas. O senhor era o motorista do carro? Motorista, mas o que é que aconteceu? O que ele está falando aí... Eu vim atrás de um carro desse, na mão de lá. Atrás de um baú. Em faixa de 90, 80. 90, 80. E esse cidadão dizer que o carro vinha 150, o carro não dá nem 100. Um carro é... é uma doblô. Esse cidadão, ele está sonhando. O carro dele vinha quase parado na pista. Quando eu tirei de trás do carro do caminhão, quando eu tirei de trás do baú, foi em cima da traseira do carro dele. Em cima da traseira do carro dele. Totalidade. Acontece. Agora ele abria a boca para dizer que estava 150 quilômetros. Um carro desse que não dá 100, ele não tem consciência. É porque vinha um bocado de carro atrás de mim e dizer que o carro vinha 150. Ele está cagando pela boca. Um cara desse... o carro dele está quase parado na pista. Quase parado. Orlando. Quase parado o carro dele estava. Quando eu saí atrás do caminhão, foi na traseira dele. Isso acontece. Tem uma criancinha aqui que está sendo atendida. Saber que o pessoal do SAMU chegou de forma muito rápida. Vamos falar aqui com o condutor. Luciano, o que é que aconteceu? Quantas vítimas? Segundo o ósseo, três vítimas, uma grave está na usa e duas crianças. Uma criança sonolenta e outra está estável. Vamos aqui acompanhar agora a equipe. Olha que gesto bonito aqui, ó. O João Fernandes atendendo aqui a criancinha no colo. Um gesto muito bonito dos policiais rodoviários federais. Uma paciente, o estado dela é considerado mais delicado. A médica já faz toda a regulação do local. Então tem uma forte pancada na cabeça. Paciente estável. A médica está aí fazendo aí os procedimentos mais cabíveis, né? Foram três vítimas, como o senhor deve ter sabido aí. E já estão todos bem, né? A gente viu aí a gravidade do acidente, mas graças a Deus todos conscientes e orientados. Você observa aqui a lateral do caminhão, o choque da Doblô foi exatamente neste ponto aqui. O caminhão estava neste sentido aqui, sentido Rio Grande do Norte, quando houve a batida, o impacto, né? Duas ambulâncias estão deixando o local do acidente. As duas ambulâncias que seguem agora para o Hospital de Emergência e Trauma, conduzindo as vítimas, três vítimas, aqui neste acidente, aqui na BR-101. Estou aqui no Hospital de Emergência e Trauma, onde as vítimas estão chegando. Nesse momento aqui, você vê equipes já de apoio, já esperando as ambulâncias. Você vê a agilidade, né? Para tentar que as pessoas sejam atendidas, as vítimas elas sejam atendidas. Você vê aqui todo o cuidado, o pessoal de SAMU aqui agora entrando na ambulância. Polícia Rodoviária Federal nos braços agora com a criancinha, a bebezinha, né? Que sofreu este acidente, né? Na BR-101, como você pode ver, todo o cuidado, ó. Está chorando a BR-101 aqui com todo o cuidado, né? Nesse momento agora, sendo levada agora para ser atendida. Outra pessoa aqui, Vital, puder mostrar aqui? Olha, outra pessoa muito, muito, muito machucado. A mulher acabou de entrar, agora você vê muito sangue e agora vai sair a terceira pessoa nesta ambulância. Inclusive, é mais crianças, inclusive tem mais uma dentro da ambulância, né? Foram três crianças que se envolveram neste acidente na BR-101, né? Elas estariam dentro de um doblô que veio a capotar, né? Ela está sendo socorrida, né? O pessoal do SAMU muito ágil no atendimento, né? Muito machucada, com vários arranhões, escoriações. E vai ser atendida no hospital de emergência e trauma. São três crianças, né? A mãe delas está machucada. Mas, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Elas já estão sendo atendidas. A criancinha estava bem... A que a gente trouxe na viatura é que estava, aparentemente, em melhores condições. Foi por isso que ela veio na viatura. O pessoal da SAMU liberou ela. Só que não tinha como ela ir na viatura, na ambulância SAMU, porque as outras duas já estavam sendo atendidas. Ela veio com a gente para não separar dos irmãos, para não separar da mãe. E as três já estão lá dentro, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Como é que é a emoção? Eu sei que o momento está quente agora, principalmente envolvendo crianças, né? No acidente. Como é que fica a emoção ser um agente da PRF, principalmente nesse acidente envolvendo crianças? Cara, a gente tenta fazer da melhor forma. A gente sabe que criança, ela se apegou bastante comigo e que ela precisa de alguém. Ela estava longe da mãe. Mas já está. Já entreguei ela no colo do pessoal da assistência social. E tentar fazer o possível, né? Para melhorar o momento, né? A mãe dela está machucada, mas vai sair dessa. Total foram três crianças e a moça também. Três crianças. O que a gente conseguiu identificar até agora é que tinha o condutor do veículo, a passageira, que era a mãe, e as três crianças que estavam nos outros bancos, né? O condutor está com lesões bem leves, deu para ver lá. Ele mesmo não foi atendido pelo SAMU no local, porque a SAMU priorizou a mãe e as crianças. E as crianças, duas delas estavam machucadas. A que veio com a gente, aparentemente, não estava com machucados visíveis, né? Vai passar por alguma análise, com certeza, do hospital. E é isso, cara. É tentar fazer o nosso trabalho, mas da melhor maneira possível. Olha, sobre esse caso, eu vou ao vivo, direto para o hospital de trauma, onde está a Gabriela Lima, que tem maiores detalhes. Oi, Gabi, bom dia. Qual o estado de saúde das vítimas, principalmente das duas crianças, Gabi? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Tribuna Livre. Pois é, susto grande ver esse acidente aí na BR-101, como nós já acompanhamos as informações aí nas reportagens. E, de fato, assim, essas crianças, elas foram atendidas aqui no hospital de trauma. São três crianças, uma criança de um ano, de seis e sete anos de idade. Felizmente, essas crianças receberam alta ainda na tarde de ontem. Elas chegaram aqui com ferimentos e escoriações, mas receberam todos os atendimentos, todos os cuidados. E já receberam alta, já estão se recuperando em casa. A mãe delas, que tem 23 anos, é a Raíssa Maria Genuíno Moreira, que foi a que deu entrada junto com eles aqui também no hospital de emergência e trauma, numa situação um pouco mais crítica. Também recebeu todos os atendimentos, porém, segue internada em estado regular. Nós somos informados aqui pela assessoria do hospital de que ela será reavaliada pela equipe médica na manhã desta sexta-feira, para ver em que condições ela se encontra, de fato, para, então, poder ver em que momento ela poderá receber alta. Mas o estado clínico dela, até o momento, é considerado regular. Então, a gente fica feliz de saber que as crianças receberam alta, já estão em casa, que a mãe vai se recuperar bem e vão, com fé em Deus, superar esse susto aí grande, né, desse acidente, esse capotamento que aconteceu na BR-101, Bruno. Eu volto com você. Obrigado pela tua participação comigo agora, Gabriela Lima, graças a Deus, com notícias boas em relação à questão, as vítimas desse acidente. Mas, gente, olha só agora essa história que eu vou contar para vocês, que parece história de filme.